E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem está falando é Chris Chicken, trazendo mais um vídeo aí o guiosístico para vocês, né pessoal? Neste vídeo abrirei packs aí, né, gastando din-din, só que calma, calma lá, este din-din que eu gastarei 50 dólares foi um presente, é isso mesmo, de um inscrito aqui do canal. O nome dele é Inácio Fukuda, muito obrigado aí Inácio Fukuda pelo cartão de 50 dólares no Apple Store, cara, muito obrigado mesmo. E se você quiser ajudar o canal aí de alguma outra forma, manda um e-mail para mim que a gente vê, a gente conversa. Beleza, mas vamos lá agora, vamos agradecer ao Inácio Fukuda, vamos ver se ele nos dará muita sorte, vamos gastar esses 50 dólares aqui no Crimson Kingdom. Então, mano, vamos lá, vamos começar aqui, leve, light, né, três packsinho, um doleta, então é isso aí, agora vamos lá. Já pensou, já sai três UR aqui assim, ó, pá, é um louco, hein? Eita, mano, travou o bagulho aí, tá vencendo demais, mano, vamos lá. Toma lá da K, desfiladeira, emblema do dragão destruidor. Vamos, mano, cabazal, feromônios de ataque, inseto silencioso, uuuh, achei que ia vir agora uma UR, uma SR, hein? Força de Ima, Kastrisky e medo do escuro. Beleza, cara, achei três packs, velho, não adianta, esse aqui não dá nem para reclamar, três packs, não tem nem o que para reclamar. Vamos lá, agora, agora sim, ó, três packs mais uma SR, show de bolar, vamos lá, vamos abrir. Então, tudo pronto e vamos que vamos, mano, vamos que vamos. Três packsão, ó, dois dólares por três packs, uma SR não acho que tá tão caro assim, não, mano, acho que não tá caro, não. Marcador de marcadores, laser do dragão, desentupidora, vamos lá, mano, vamos lá, velho, vamos lá, mano. Chuvá-cida, restaurar milagroso vampiro genelis, gezu, uuuh, meu Deus do céu. Læder do dragão, desfiladeiro, day, oi oi eu shoot, tá, são três packs, tudo bem que já foram seis packs, né? Mas vamos ver o que vai vir aí de SR grátis. Blader notável ou Blader, tá bom, vai, Blader notável, mestre da espada da destruição, muito bom, beleza. Beleza, eu nem sei quantas SR desse carinha eu já tinha, vamos ver aqui meus cards, beleza, já tenho dois aí, praticamente eu tenho duas SRs de todas as, de todas as SR não né, praticamente eu tenho duas cartas de todas as SRs. Cabeção. Beleza, vamos ver, cara, na realidade eu quero o Senhor dos Vampirão, eu quero este cara aqui, empate em chamas e o que mais? Cara, eu tenho tanta carta boa aí mano, claro o Ivern, de olhos vermelhos, vamos lá mano, vamos lá, vamos continuar abrindo então, 10 pacoteiras, mais uma SR, vamos que vamos mano. Então é isso aí, vamos lá mano, vamos lá mano, vamos lá. Não deu, Trigão, atacar a Lua, vamos lá mano, vamos lá, classificar livros, o estatuador é mormolito, nossa, primeira vez que eu pego essa carta, vamos explodir o Curibowzão e vamos ver, pá. Ai, não apareceu a cara dele, mas não sei cara, pode ser que venha uma coisa boa ainda. Ah, vai pra piiii, o que? Que animal velho, ó, não apareceu a cara, então não indica absolutamente nada, não apareceu a cara, e agora velho, eu já reseto o bagulho? Meu Deus velho, muito bom mano, muito bom. Cara, que louco, mas não mano, eu acho que não vou resetar não. Futs, cara, mas eu acho que, não sei nem o que faço cara, porque eu abri só 10 pac, nem isso, já veio o primeiro R, eu acho que vale a pena resetar sim. E a gente tenta o terceiro aí, talvez não precise de 3, mas não tem problema né, vamos lá, medo do escuro card de predra, predra, é predra, é predra vermelha. Saco, escuros que emana trovar. Ah, malandro, que louco velho, muito bom cara, muito bom, muito bom, vai, vem outra, vem outra. Tá, então não dá, a cara dele já não significa mais absolutamente nada, essa é a verdade. Ah, mas tá muito cagado, cê é louco. Mano, que animal, duas uens velho, que não, já vou resetar já mano, que animal, então em Pachinchanas que eu não tinha, muito animal cara, muito animal. Pra ficar melhor cara, só se tivesse vindo também o Wyvern, inspiração, beleza, é, podia ser uma outra carta que eu não tinha, mas tá bom. Tem cartas melhores do que essa SR aí pra usar, cara, 16 pack, não tem nada, cara, não tem nem o que pensar velho, redefine a caixa, já foi. Vamos lá agora, 12 pacoteiras, mais uma SR por R$9,99 mano, vamos lá. E vamos que vamos mano, que a sorte está ao meu lado mano, que louco velho, muito obrigado aí Inácio Fukuda, cara, o seu presente está animal, olha isso aí cara. Que presentão, antigo primata escarlate, muito bom, muito bom. Vamos lá, estátua elefante de Benson, planta mágica mandrágora, decoichi, blá blá blá, vamos lá mano, vamos que vamos, vamos que vamos. Flavel, Draganov, Patrovão, Pedra do Poder Negra, do Azevich, vai mano, agora eu tô empolgado mano, agora eu quero duas UR de novo aí em 10 pack mano. Cê é louco, Cavalheirismo, agora a Konami não vai me dar nada mano, nada, você já ganhou tudo que você tinha que ganhar e mais um pouco agora vai vir, é nada, zero, já era. Boicote, Trigon, Manatrová, ó, deu um brilhinho aí, vamos ver mano, vamos ver, Homem Cogumelo, Grande Angus, beleza, já tenho 3 dele então. Mas tudo bem que é só rara né, não é tão complicado assim conseguir, troca de presentes, força de imã, jiquit, ó lá mano, vamos lá de novo. Ah, mano o R, vai, vai o R, cara tem tanto R pra vir, é monstro, é monstro. Pô mano, esse não, sabe por que esse não? Porque esse já vai ter o terceiro mano, acho que é o quarto, sei lá, enfim. Ah, podia vir outro, podia vir o R cara, podia vir o R, mas beleza, vamos lá, Homem Cogumelo, Máscara, Tutam, Blader, notável. Ih, cara, vai, vamos lá, vamos lá, ai, não sei o que é cara, não sei o que é, Lâmina de Fênix, tá bom, SR, não dá mais pra saber se é o R, se é SR pela cara. Classificar livros, Ras, Medo do Escuro, e vamos ver, vou ganhar mais uma SR de brinde, vamos ver o que vai sair. Pássaro Veloz, beleza, o terceiro Pássaro Veloz, na realidade eu não sei nem que SR que é bom pegar aqui velho, deixa eu ver meus cards, ó, tem essa aqui, porra, a cidade do cara eu não tenho, a Cidadela Mágica de Endymion. Essa aqui é bom ter três, cara, eu não tenho, então essa aqui que a gente quer, ô, Dragão Zumbi, ó, beleza, agora eu tenho três, essa aqui também é muito boa, eu, eu mudei meu, meu pensamento em relançar essa carta, essa carta não é ruim não, cara, você já pode descer essa carta no começo do jogo, mas vamos lá, cara, eu quero é um empate aí, quero mais Wyvern e vamos que vamos. Olha aí, mano, 36 pacoteiras, mais uma SR, mais uma OR, 30 doleta, eu acho que esse é o último, né, eu já gastei dinheiro pra Dedéu aí, né, do presente aí do nosso amigo Inácio Fukuda, muito obrigado aí, Inácio Fukuda, de novo, se você quer ajudar o canal, se você quer dar algum presente, manda no meu e-mail lá que a gente vê, a gente acerta algum esqueminha, beleza, então vamos lá, Então vamos lá, ó, 36 pacoteiras, mais uma SR, mais uma OR, ah, malandro, é agora, rapaz, eu sei que falta o deck todinho, 188 ainda, vamos ver se a gente consegue alguma coisa, Samurai Sasuke, Cards da Pedra Vermelha, eu quero é o R, mano, eu quero o R e S, é claro, Laser do Dragão, Imperador Psíquico, Temmai, tem que, é o Temaki, mano, vamos lá, anti-magia, espíritos agressores, grande angus, vamos, mano, vamos, armadura EZ, futuro brilhante, meu Deus do céu, mano, meu Deus do céu, uma trova, cara, os caras complicaram, né, os nomes dos monstros desse, não só dos monstros, de todas as cartas, né, mano, não tem os nomes normais, o bagulho é tudo zoado, assim, tipo, os nomes tudo, né, vamos lá, Sanguessuga, Trigon, Ameaça Cerebral, oh, meu Deus do céu, vai, mano, efeito de Prato Demolidor, Ritual, Medo do Escuro, vamos, Kuribos, ajuda eu, mano, Restaurador Milagroso, Estação Psyca, Valeu, Digaphor, meu Deus, cara, opa, apareceu a cara do indivíduo, aí, vamos ver, Kabazals, Delta Tri, Lâmina Fênix, de novo, já tem quatro dessas, ou seja, não serve mais, cara, tem carta que eu não tenho nenhuma, mano, e essa aí eu tenho quatro, Atacar a Lua, inclusive, é uma das mais importantes que eu não tenho, né, oh, mas é tudo bem, vai, Arqueiro Chachaca, Estação Psy, vamos lá, apareceu a cara dele de novo, bom, é monstro dessa vez, não apareceu nada, velho, fui enganado, fui trollado, aí não veio aparecer a cara dele, não ganhou nada, tipo, eu acho que era a carta brilhante lá, porque não é, vamos lá, mano, cadê as SR, cadê as UR, tem mais, tem, tem, tô achando que cada vez que você reseta, fica mais fácil, fica mais difícil, vim as cartas, mano, não é possível, aquela hora veio um monte, eu resetei, agora não tá vindo nenhuma, vamos lá, UR, mano, vai, UR, Wyvern, Wyvern, é monstro, é monstro, Karma, tá bom, vai, Endymion, mas eu não tenho a carta pra sumonar ela, mano, não adianta, não adianta, mano, Peromonete Magia, Inseto Silencioso, vamos, mano, ajuda eu aí, Sakuski, a Cobra Humana, aí, cards de Pedra Vermelha, oh, meu Deus, oh, meu Deus, Flanvel Draganove, Estação Psy, agora vai, mano, agora vai, agora vai experiência, vai ter experiência, quer ver, tá bom, tá bom, igual com a pira da malícia, vamos lá, mano, vamos lá, toma lá da cá, eu devo ter uns 200, mano, olha lá, bom, não apareceu os, dinininem lá, mas vamos ver, é um monstro, Demolidor Ritual, Pássaro Veloz, não, mano, já tenho quatro desses também, cara, meu Deus do céu, cadê o resto das cartas, velho, eu quero as outras cartas, não é, chega das mesmas, vamos lá, Sanguessuga Notável, Sentinela de Prata, vamos lá, mano, vamos lá, pô, não veio nenhuma UR ainda, cara, cê louco, velho, cadê, meu, pelo menos uma, hein, Aromador Z, Demolidor Ritual, agora a força A, cara, só falta ser igual da outra vez, que vai vir tudo depois da metade do pack, aí danou-se, vai faltar 150, mais ou menos, Grandiangus, mais, olha lá, mano, é tudo bem, vai, o cara tá começando agora, só tem porcaria aí no, no, só tem carta, não é que é porcaria, mas é que eu já tenho, né, tirando o Negro Imperador, tem mais, eita lasqueira, não deu bom não, mano, não deu bom não, mas tá bom, vai, valeu, aquela, eu ganhei duas URs no começo, valeu, Mago do Sangue, então vamos lá, é agora, mano, é agora que eu vou ganhar mais experiência nesse jogo, vamos lá, marcador, Dama do Macabra, a única coisa que ela era foil, era brilhante, vamos ver, um negócio aí, normalmente não é nada, vamos ver, Máscara de Tutã, Declínio da Terra, ó, Mormolito, falei que não era nada, mano, eita lasqueira, vamos, mano, rejuvenescimento psíquico, feromônios de ataque imperador, cara, eu não vou conseguir montar uns deck bala pra vocês aí, porque não veio as cartas, mano, pô, gastei 6 mil gemas, mais 50 dólares aí, e de novo, cara, muito obrigado aí, Inácio Fukuda, pelo seu gift card de 50 dólares aí, é este gift card que eu estou usando para abrir estes packs, beleza, muito obrigado, se você quiser ajudar o canal também, ó, descreve lá na descrição ou manda um e-mail que a gente vê uma forma aí de você ajudar o canal, cara, vamos lá, confirma a garantia de cards SR, Fred, o general sem igual, beleza, já tinha, e agora vamos ver a UR, cara, a UR, tem que vir uma UR show de bolar, ah, não, essa UR não é show de bolar, ah, desculpa, velho, essa UR, não, tinha tanta UR show de bola pra vir e veio essa, mas tá bom, beleza, valeu, é UR de grátis, né, de grátis o caramba, de grátis escambal, foi 30 doleta aí nesse pack, mas não tem nada de grátis, não, pô, vamos lá, 150, ó, vamos ver aqui a da caixa, cara, olha que absurdo, não ganhei nenhuma UR, abri 50 packs, e com o Dindin, hein, pessoal, com o Dindin, abri 50 pacote aí, com o Dindin não veio nenhuma, nenhuma UR, e veio algumas, nossa, pouquíssimas SRs, não deu bom não, mano, e olha que foi com o dinheiro, mas não dá pra ganhar todas, não dá pra ganhar todas, pelo menos já limou aí o deck, já tirou 50 packs, agora vai começar a ficar mais fácil, né, tem que ficar mais fácil de conseguir as caixas, vamos fazer o seguinte, vamos fechar aí com esses últimos 6 pacoteiras aí, vamos comprar o negócio, vamos torcer pra vir alguma coisa, vamos ver se fecha aí com chave de ouro, opa, vamos lá, desfiladeiro, planta mandrágora, não, o emblema é que é foil, é brilhante, por isso que ele apareceu ali, Flanvel, Kabazal, Zdaikoshi, agora vai, mano, pelo menos uma UR, vai, pá, não sei, vamos ver, vamos ver, limpeza da Spells, Boykosh, não, é uma SR, inspiração, oita, vamos lá, vamos lá, troca de presentes, Trigon desencanadora, e vamos lá, mano, vamos lá, mano, Karma, Ogro final, Blader notável, vai, mano, o último, o último, cara, vamos lá, tá, aí, mano, vai, uma da hora, vai, tem que vir uma da hora, é um monstro, tirando o negro, limpeza da Spells, Gozuki, mano, muito boa essa carta, muito boa, mas é muito cagado mesmo, no último pack, mentira, no último pack, essa podia ter vindo naquela hora de grátis, pô, ia ser show de bolar, show de bolar, muito boa, de qualquer forma, essa carta é da hora, beleza, vamos ver o saldo final aí, então, depois de gastar os 50 doletas do nosso amigo Inácio Fukuda, mano, cara, tá tudo preto ali, mano, você não pode mais comprar, não pode fazer mais nada, já foi, já era, esquece, beleza, vamos lá, então, vamos ver os meus cards, cara, ganhei uma OR menos do Paladim das Trevas, que é o Paladino, deveria ser, né, mas enfim, ganhei uma, então, empate, um Wyvern só, dois do Gozuki, dois do Senhor dos Vampiros, da hora, e dois aí do Cavaleiros do Lotus Vermelho, beleza, e as, cara, SR, quase todas as, essa aqui, que era uma das mais importantes do pack, é, não veio nenhuma, que sacanagem, cara, que sacanagem, mas beleza, não tem problema, essa aqui também é muito boa, velho, essa aqui também é muito boa, carta de suporte aí para o deck de guerreiro, então é isso aí, gastando os 50 doletas aí do nosso amigo Inácio Fukuda, muito obrigado de novo, não esqueça de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links, e não esqueça também de dar aquela bica no like, beleza, muito obrigado por assistir, e até a próxima, fui! Tchau, 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 tchau